Agnaldo é um pai de família trabalhador que está desaparecido desde o dia 1º desse mês. Saiu de casa de bicicleta e desapareceu. O que pode ter acontecido com esse homem? Vamos ver. Eles acabaram de completar 50 anos de casamento. Oh meu Deus, eu quero meu filho. Mas não há motivos para a festa enquanto o filho mais velho não voltar para casa. Muita angústia, muito sofrimento, meu Deus. A gente não consegue dormir, não consegue comer, meu Deus. Não está sendo fácil. Eu sou operado no coração, tenho que tomar o remédio. Não posso ficar assim com medo para tomar o remédio. Não está sendo fácil, não. O senhor nunca poderia imaginar que isso aconteceria na sua família? Jamais. Jamais eu imaginaria que acontecesse isso comigo e na minha família. Eu fico pensando, só que ele não pensou que tinha pai, mãe, irmão, sobrinhos. Agora acontece uma tragédia dessa. O filho de Dona Vandersi, seu José, é apaixonado por esportes. O ciclismo e principalmente as corridas de rua são a grande paixão de Agnaldo. Uma rotina saudável para conciliar os momentos de lazer com o trabalho na linha de produção de uma empresa multinacional, onde ele é funcionário há mais de 30 anos. Ele levantava sempre às 4 da manhã, que ele dizia assim que a fábrica era a vida dele. Primeiramente a família, lógico, né? Mas ele amava o que ele fazia. Isso aí ele expunha para qualquer pessoa. Apaixonado. Apaixonado pelo que ele fazia. Daí ele chegava em casa, às vezes nem café ele não tomava, já tirava a roupa do serviço, já colocava a roupa de academia, já ia para a academia. Ali ele ficava uma, duas horas, já voltava, daí sim, ele tomava um banho, tomava um café. Quando dava entre 5, 6 e pouquinho, já colocava a roupa de novo, já botava o tênis no pé e já ia correr. Descrever o Agnaldo era a alegria. E a alegria. Só a tristeza. Só a tristeza. E aí eu posso dizer para você que eu não tenho nem lágrima mais. Sabe? Que a gente não acredita que aconteceu isso. Porque eu não tenho uma explicação. Se viesse assim, olha, a gente encontrou ele. Mas ninguém. Parou aí e ficou. E estendia a mão para qualquer pessoa. Se batesse agora no portão da minha capa, assim, o Agnaldo, eu estou com uma dificuldade assim, assim, assada. Ele não pensava duas vezes. Se ele pudesse, ele tirava a roupa do corpo e dava para a pessoa. A bicicleta abandonada embaixo de um viaduto. Um mistério que já dura mais de uma semana. O mundo desabou para a gente, meu Deus. O mundo desabou, a vida parou completamente. Parou, parou completamente a vida. E vocês precisam cuidar da saúde, né? Precisam. Precisamente eu que sou operado no coração, operado na próstata, né? Mas sem ele está difícil. Sem ele é difícil. Ele não gosta de uma pessoa perto de medo. De jeito que o filho não fica perto, ele sai de perto, porque o filho não fica com massa. Ele não gosta. Ele não gosta. Completamente sem vícios. Sem vícios. Graças a Deus. Todos eles. Tanto as meninas como os meninos. São três meninas e duas meninas, graças a Deus. Nenhum deles é da nossa vida. Eu tenho muito orgulho deles. Eu tenho muito orgulho deles. Nunca me deram trabalho. Nunca me deram trabalho. A cidade inteira está mobilizada nas buscas. Agnaldo sempre foi muito popular em Jacareí, a 85 quilômetros de São Paulo. Na rua, os dois braços dele abertos, porque ele fazia oi, oi, oi para todo mundo. Ele não tinha tempo ruim para ele não. Ele gostava de todo mundo. Todo mundo gostava dele. Ele fazia amizade com todas as pessoas que nem assim, do nada, né? A gente cresceu junto. Um ano e onze meses de diferença de idade só. A vida inteira. Tudo que a gente precisava do outro. Desabafava alguma coisa, desabafava comigo. Wanderleia garante que o marido não tem inimigos, nem dívidas. Pelo contrário, sempre foi muito organizado na vida financeira. O casamento de mais de duas décadas também não estava em crise. A gente não sabe. Sabe, o bombeiro já foi, já fez o que tinha que fazer e disse que agora não tem como fazer mais nada, porque não encontrou nada. Até agora ninguém consegue desvendar. Está nesse sentido, assim. Eu sempre penso que ele deve estar em algum lugar por aí. Sabe, que ele deixou a bicicleta dele ali e saiu andar, saiu pensar. Eu não... Dentro de mim eu não sinto que ele se foi. Naquele dia o Agnaldo tomou café com a mulher aqui na cozinha. Tudo parecia bem entre eles. Durante a conversa, Wanderleia disse que precisava ir ao velório do pai de uma amiga. O Agnaldo não faria companhia para a esposa, porque não frequenta velórios, nem dos parentes mais próximos. A Wanderleia saiu de casa por volta de sete e meia da manhã e voltou menos de uma hora depois. Ela entrou aqui pelo corredor lateral da casa, chamou pelo marido na janela e o Agnaldo não respondeu. A Wanderleia então veio até a lavanderia para deixar o sapato. Foi quando ela percebeu que a bicicleta do Agnaldo não estava aqui na posição de sempre. Ela fica junto com os tênis de corrida. As horas foram passando e o Agnaldo não voltava para casa. Até que no final da tarde veio a notícia de que a bicicleta tinha sido encontrada na beira de uma rodovia. O mistério é ainda maior porque todos os documentos e cartões do Agnaldo ficaram em casa. Ele saiu apenas com a roupa do corpo. Ele falou assim, se eu não vai demorar, não, daqui a pouco eu estou de volta. Eu falei, então eu vou subir, eu vou ficar lá. Daí ele subiu para o quarto, ficou e depois não viu mais. A gente come para a gente ficar de pé, né? Porque a gente não tem mais o que fazer. Então eu gostaria, por favor, se alguém soubesse, ouvisse ele em qualquer outro lugar que pudesse nos avisar. Eu ia ficar muito feliz. Daí sim a minha vida ia dar continuidade. O casal tem um filho de 15 anos. Ninguém entende como alguém tão apegado à família poderia assumir de uma hora para outra. Dona Vandersi recebia a visita do filho quase todos os dias. No portão ele vem gritando, brincando. O que ele disse? Ele disse, dona Vandinha, dona Vandinha. E vem dar um beijo para a senhora. A senhora sente muita falta das visitas. A bicicleta do Agnaldo foi encontrada exatamente aqui nesse local. Encostada na estrutura de concreto no viaduto. Aqui em cima passa a rodovia Presidente Dutra, uma das mais importantes do país, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Dois pescadores chegaram aqui e se depararam com a bicicleta. A polícia foi acionada e naquele mesmo dia, os familiares descobriram que a bicicleta já estava na delegacia. Mas nenhum sinal do Agnaldo. Aqui não há câmeras de segurança. Nem testemunhas do que realmente aconteceu. Um dos irmãos volta ao local todos os dias com a esperança de uma resposta. Tudo que a gente recebe de ligação, de mensagem, eles estão checando. A gente vai lutar até o último momento. A gente não tem tanta certeza. Então a gente tem que esperar. Não sabe o que aconteceu. Não sabe o que aconteceu. E tem que ter fé e continuar. Os bombeiros já fizeram buscas no rio, mas por enquanto nenhuma pista de Agnaldo. A preocupação da família é também com a saúde do pai dele, que fez uma cirurgia do coração. Os filhos sempre foram o maior orgulho de seu José. Tem vizinho que fala, puxa vida, seu senhor, parabéns, seu senhor, me criar os filhos do senhor. Tem vizinho que chega a falar isso pra gente, cara. Isso é um orgulho pra mim, pra minha esposa. É o maior orgulho da sua vida ouvir isso, né? No dia do sumiço, apesar de ser um domingo, o Agnaldo acordou cedo por volta de 7 horas da manhã. O que pra ele já era tarde. É que de segunda a sexta, às 4 da manhã, o Agnaldo já tá de pé. Ele desce pra preparar o café e não faz barulho, já que a mulher e o filho acordam bem mais tarde. A rotina é por conta da dedicação ao esporte. O resultado tá aqui na parede. São dezenas e dezenas de medalhas. Quem olha assim pode pensar que é uma vida inteira dedicada ao esporte. Mas não. A primeira medalha é essa aqui, de dezembro de 2017. Então, em menos de dois anos, o Agnaldo conseguiu conquistar todas essas medalhas. Chega a participar de duas corridas em um único final de semana. No esporte, ele também carrega outra paixão, que é pelo rock. Por isso, corre sempre com a bandana, onde a gente lê a banda favorita. E foi por isso que ele ganhou o apelido de corredor metaleiro. O grupo de corrida agora tá incompleto. E quem falta é o campeão da alegria. O cara era fantástico. O cara trazia, transbordava alegria nas provas. Ele, tanto como... Ele não corria assim pro estátua, assim, pra ser o melhor. Ele corria pra transformar as provas. Mas a má alegria que trazia era o pai dele. Que ele sempre incentivava o pai dele em tudo que é prova. Ele levava o pai junto. Todas as provas ele levava o pai junto. Agnaldo lidera um projeto social com crianças com deficiência. Nesta foto, ele aparece empurrando a cadeira de rodas de um menino. Na parte da corrida, na parte da corrida, você percebe que as crianças do PCD, que eles empurram naqueles triciclos, as crianças, é tudo na vida dele, meu Deus. E aí ele faz criança. Eles estão precisando falta dele, meu Deus. Faz quatro meses que ele não faz mais corrida. A criança ali, eu fico perguntando por ele. O que aconteceu? Que vocês sumiram da corrida? O trabalho social foi uma das armas que Agnaldo usou para enfrentar a depressão. Também toma remédios e nunca abandonou o tratamento. Nas corridas, os pais das crianças, tá de prova, eles podem falar. Faziam rifa pra comprar os remédios pras crianças do triciclo. Faziam rifa pra comprar as coisas que as crianças precisavam. Se faltava, podia faltar 10, 15, 20 números. Ele falava assim, dá a rifa aqui. Ele só escrevia corredor metaleiro em tudo. E dava o dinheiro pra pessoa. Tá pronto. Tá fechado. A família não tem certeza se a doença tem relação com o sumiço. Ainda faltam pistas pra descobrir o que aconteceu.